O município de Francisco Dumont, em Minas Gerais, encerrou o funcionamento do lixão. O governo federal vem apoiando os municípios na busca de soluções para a destinação correta dos resíduos sólidos. Um lixão a céu aberto existente há mais de 20 anos teve agora o fim decretado. A visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Francisco Dumont, em Minas Gerais, enfatizou a necessidade de se cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação prevê que os municípios de até 50 mil habitantes têm até 2024 para eliminar os lixões. Já para capitais e regiões metropolitanas, o prazo se esgota em agosto de 2021. O Ministério do Meio Ambiente conta com um programa para ajudar a cumprir essa meta. O programa Lixão Zero teve início no norte de Minas Gerais. O encerramento do lixão de Francisco Dumont, um dos 15 depósitos de lixo a céu aberto que foram fechados na região, significa que pelo menos 20 toneladas semanais de lixo doméstico deixarão de ser jogadas no meio ambiente. Isso apenas numa cidade com 4.800 habitantes como esta aqui. Outros já estão na mira para serem encerrados e serem substituídos pela destinação adequada, pela reciclagem, recuperação energética, outras formas mais inteligentes de dar destinação para o lixo. Em Francisco Dumont, o panorama já mudou. Bem no local do lixão, foi construída uma usina de triagem e compostagem. O apoio do governo federal é fundamental. O programa Lixão Zero, só nessa primeira fase, na segunda e na terceira, vai colocar 9 milhões de reais. E todo esse trabalho vai atingir, vai contemplar 62 municípios só nessa região aqui do norte de Minas. Então é um importante trabalho em todo o Brasil do programa Lixão Zero.